Me mexe comigo, eu sou um perigo, não adoro a Deus que me levar Eu tô morrendo de vontade de te acarrar, não sei quanto tempo mais eu se vou voltar Pra gente ser louca, ninguém vai saber, é o que você vai ter O jeito é, não fugir dia com você, o jeito é Não fugir na mão, se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, não fugir dia com você Não fugir é descream, gira com você, o jeito é Saber o que vai acontecer, primeira gente pode, não fugir dia com você Vamos pra cima! Vamos deixar de ver! Vamos terminar! Eu tô morrendo de barada, com ninguém gostei que eu peguei Jedi não na barada, com um Espada.ceram pra viver tudo noцо Eu tô espelhando, eu vou se mover numa velheta Sem nem aquela silêncio especial E não sou potencial que deixe comigo E sou feliz, não faz hora que eu querer com vocês Eu vou morrendo de vontade de te agarrar Você não tem o tempo, mas não vou voltar Mas pra gente, sem vontade, ninguém pode saber Já pensei que eu não fugi de mim A gente não é, não fugi de mim é com você A gente não é, não vou fugir de mim é com você Primeiramente foge, depois a gente vê Continua, tá? Uma, duas, três, quatro, xin Xiga, xin Saber o que vai acontecer Primeiramente foge, depois a gente vê Foge, 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 foge Foge comigo, depois a gente vê Foge, 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 foge Foge comigo, depois a gente vê Foge, 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 foge Comigo depois a gente vê Doce, doce, doce Comigo depois a gente vê Tô bem na parada Comigo, comigo, comigo Comigo, comigo, comigo Comigo, 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 comigo Vamos ler! Mais uma música, meu amigo O meu grande barcelo faz barulho aí pro Rodrigo! Pra não ser assim, pra não ser meu esposo, valeu! Quando sai pra divertirão, vem você, vem dos clubes Eu não posso, é o único lugar que você acha que é muito louca O que a gente tinha já passou, do que a galera se você não for Minha vida tem que continuar, sua pandemia não se aclarar Minha paciência tem que pedir, tem que dizer Meu pé não é nunca de ninguém Pode falar tanta besteira, porque eu não tô de brincadeira Quem sai de cedo na sexta-feira, você tá muito badeira Pode falar tanta besteira, porque eu não tô de brincadeira Quem sai de cedo na sexta-feira, você tá muito badeira Eu tô entendendo essa menina, tô entendendo Sempre reclamou de mim, despertando e me falava Desde a sua loucura e agora vou aproveitar Foi você que quis assim, eu vou te dar reclamar Quando vou falar de mim, pode falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira, nem eu Que sai de cedo na sexta-feira, você tá muito badeira Que parou, vai me falar tanta besteira Meu amor Que sai de cedo na sexta-feira, você tá muito badeira E eu não posso nunca nem mudar Você já te quer me incomodar Nunca a gente já passou, não quero nada Se você não me deu Minha vida tem que continuar, sua pandemia não vai parar Minha paciência vem de cedo, vem de cedo Meu amor Que sai de cedo na sexta-feira, você tá muito badeira Me dá cedo na sexta-feira, eu não estou Eu não tô de brincadeira, não Que sai de cedo na sexta-feira, eu não sei Que sai de cedo na sexta-feira, você tá muito badeira Não dá de cedo na Netflix, meu amor Conseguir emenda, sempre reclamou de mim Sempre reclamou de mim, sempre reclamou de mim O amor Se eu querohar em academia,oney a cobra vá dar Faz você que quis assim, eu vou te dar reclamar Parapá, não tenho amor de brincadeira Me serve, me sinto, não seja feia Você tá muito paradeira Parapá, não tem amor de brincadeira Não pode vir a minha pra não amar Me serve, me sinto, não seja feia Para o mundo, você tá muito lé-ré-ré Vai de bala, não dá pra esperar Para de falar tanta mesquenta Para de falar tanta mesquenta Vai chutar pro Pico Rodriguinho hoje, né? Caraca, moleque O que é isso? O que ele fez? O que ele fez? Olha que bonito Vai daqui, vai Tem várias mãos levantadas, mas eu não consigo enxergar Quem é? Enfim Maiara, cadê o Maiara? Levanta a palma, Maiara Pala Maiara Onde quer que você esteja aqui Você é de branco? Obrigado, Maiara Lindo Lindo, meu Obrigado Pala De coração Caramba Nem eu pensei nisso Obrigado 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 Nossa Obrigado Nossa Tô caindo Big breath Bem Nós Be sy Para Mas Próxico Uma caramba